E agora imaginaste a espanhola, o pavilhão está mesmo muito cheio, é bastante usual ver em Espanha este tipo de atuação por parte do público. Esther Domingues de Espanha vai executar o seu exercício com bola. Esther Domingues, ontem, encontrava-se na quarta posição. As espanholas estão a jogar em casa, as juízes estão influenciadas por isso. E aqui não é usual, imaginaste a espanhola em recessão no equilíbrio dorsal receber com as duas mãos. Normalmente são ginastas que arriscam muito com o aparelho. Era natural que apenas utilizasse uma mão para receber aquela bola. No entanto, Esther Domingues está muito perfeita no acabar dos pivôs e dos equilíbrios. Uns saltos também muito bem feitos, com amplitude, suavidade e impulsão. E um movimento bastante original e uma falha, uma pequena falha. A bola bateu na perna da ginasta. Mas no entanto, a ginasta conseguiu atravessar muito bem e disfarçar. O joelho baixo, talvez, um pouco fletido, sendo casual, terá uma falta. Se for voluntário, o joelho baixo de Esther Domingues deveria estar um pouco mais dobrado para os juízes terem a certeza que era propositado aquela flexão do joelho. Mas foi muito bom o exercício da espanhola. Os espanhóis ficaram muito contentes. Realmente houve uma evolução em termos do acabar dos pivôs. A ginasta está bastante mais perfeita. Podemos verificar aqui na repetição o movimento acrobático original e agora a pequena falha. Cá está. E o final. Muito bonito este final.